Parabéns pra você! Parabéns pra você, querida! Muita felicidade, muitos anos de vida! Parabéns pra você, nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida Sente a cara Sente a cara Sente ali, por favor Olha isso Olha isso Aí sim Aí vale a pena Aí eu vou vir mais Aí eu vou vir mais Tá filmando Aí vale a pena Coloca É o seu bolo Só toma Que beleza Ele chegou e falou Não quis falar comigo A canhada Primeira vez É, eu falei, não tinha chocolate Tinha um kiwi lá Vê se ele pega esse kiwi Alguma coisa na geral dele O tio dele não quer mais nada Eu mesmo aí depois